Nós estamos aqui na maior vigília da terra, é a V12. Nós estamos aqui com nada mais, nada menos do que o pastor Abílio Santana, que vai estar deixando aqui o seu recadinho todo especial para o nosso missionário, Ezequiel Pires. Olá, bendito Senhor de Deus, que é o seu amigo Abílio Santana. E agora eu peço o desejo que o Senhor, a exemplo dos fiéis, continue nessa força, influenciando pessoas, seja Deus louvado por sua vida. Quem dera se existisse no nosso Brasil, mais dois Ezequiel. E assim o mundo inteiro, ou porque não dizia o Brasil inteiro, chegaria aos pés de Cristo. Seja Deus louvado por sua vida, pastor. Seja Deus louvado por sua vida, digno missionário, o Senhor é um exemplo de caramba. É isso aí, crente, é a V12, a maior vigília da terra. Uma loucura de fé.